Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui a pedido de vocês e vim gravar um vídeo mostrando minha coleção de álbuns, minha coleção de K-pop Pra quem não sabe, eu sou K-pop desde 2019 De um tempo pra cá eu venho gostando muito de colecionar álbum e principalmente photocard Isso aqui é uma coisa que eu gosto muito, que são os photocard E vocês me pediram pra mostrar, então hoje eu vou mostrar pra vocês Então é gostando do seu like, inscreva-se no canal se não for inscrito E também não esqueça de ativar essa notificação pra não perder nenhuma novidade, então é muito legal Então bora lá Vocês me pediram pra eu fazer um vídeo mostrando especificamente os photocard Então eu vou mostrar eles Caso vocês quiserem muito, eu faço um vídeo também mostrando os meus álbuns, que não são muitos Mas em breve a sua coleção crescerá, se Deus quiser Eu amo a sensação de abrir álbum, sabe? Chegar no álbum novinho, sabe? E abrir, ele é todo bonitinho Tanto que esse, o Bailar, que foi meu último álbum Início de 2021 Faz muito tempo que eu não compro um álbum Quero muito, tipo, ter de novo essa sensação, sabe? De comprar um álbum Pá! Olha aqui, eu tirei! Isso é muito legal Bom, eu vou tentar colocar os álbuns um pouco mais pra cá E chegar um pouco mais perto, já que os photocard são um pouco menores Oi pessoal, cheguei Então, esse aqui é o meu binder Binder? Não sei, eu falo binder É esse pequenininho aqui Eu não sei se dá o nome de collect book Mas enfim Só que eu vou ganhar um maior, aquele, sabe? De quatro espacinhos Por quê? Não é por algum motivo Meu irmão rasgou o meu collect book Meu irmão rasgou meu mini binder, gente Ele rasgou essa primeira parte Ainda bem que ficou, sabe? Um pouquinho colada E tem photocard aqui Porque ele só rasgou, tipo, essa parte que fica, sabe? Conectada aqui E eu já tinha falado com eles que Esse aqui já ficou cheio Tipo, já não tem mais espaço nenhum Tanto que o Yonggi, coitado Ele tá aqui na frente porque não tem mais espaço E aí eu já tinha falado com eles Que quando eles pudessem, tal Eles poderiam me dar um álbumzinho novo Tipo, não álbum, aqueles Álbumzinho desse, sabe? Só pra eu colocar os photocards direitinhos E eles disseram que sim Só que eu não esperava que seria Com o meu álbumzinho sendo rasgado Mas tudo bem Eu achei ele muito bonitinho Por ele ser realmente simples, sabe? Ele ser assim, desse jeitinho Eu achei ele uma graça Este é o meu mini collect book Começamos já com Miss Jenny Kim Gente, vocês não vão acreditar Comprei o light check no meio do show No meio do show, não Antes do show começar Vou vir, vejo minhas pulls E olha quem veio Do nada, vejo Miss Kim Jisoo Do nada, Miss Jenny Kim Assim Gente, ganhou foto card das minhas Janzu Como assim? Eu sou Janzu Bizer E... Bizer, né? Gente, eu me confundo com Ooted e Bizer Pra mim é tudo Ooted Então assim Mas eu tenho quase certeza de Ooted é tipo O bias em geral do K-pop E Bizer é de cada grupo Então vou falar bias Pra eu saber Seguir o vocabulário K-pop Eu comecei sendo Jisoo Bizer Jisoo Ooted Ela foi tipo É a minha primeira host do Blackpink Depois Eu comecei a ser Janie Ooted E aí a Jill virou A Jill não A Jill virou minha bias Então assim Eu sou a Janzu Ooted E assim, cara Eu fiquei muito feliz Quando eu ganhei elas Porque ainda ficou né O Blackpink Assim tão bonitinho Eu fiquei muito feliz Quando eu consegui elas Tipo no meio do show No meio do show não Antes do show E assim Vendo que eu Sabe Tirei elas de pool Nossa, eu fiquei muito feliz Temos aqui o Yonggi também O Yonggi só tá sozinho Por um motivo É... Eu não gosto de tocar muito nesse assunto Mas eu perdi o meu fotocard Do... Tem... De persona Do cabelo azul Eu sei, gente É triste Eu sei, eu sei Só sobrou o do Yonggi Gente, e assim Não foi falta de procura Eu rodei É... A minha casa antiga toda Eu já rodei essa casa Eu já rodei os álbuns Aqueles álbuns Esses álbuns aqui Eu já remexei eles tanto, gente Só assim Só voltava de ver a cair Eu já rodei tudo Mas não achei o tempo Eu ainda tenho expectativas Que eu vou achar Júlia, inclusive Me zola muito por causa disso Mas tudo bem Esse é o Yonggi Que eu O Yonggi que eu tirei Ai, meu Deus Agora nós vamos passar pro Itzy O primeiro álbum do Itzy Que eu comprei foi Crazy in Love Porque o meu álbum favorito Não o meu álbum favorito O meu álbum favorito é Cass Who Mas enfim Tipo De, sabe Inclusão Sabe Coisinho assim É meu favorito Eu tenho a versão da Yuna E assim Esse álbum é lindo E eu tava torcendo Pra ver uma Yed Porque eu sou Yed Yuted E assim Ela é uma das minhas álbuns Favoritas do K-pop inteiro Eu queria muito Que viesse o fotocard dela E... Tcharam Se eu tenho muita sorte, gente Ela veio no meu álbum Sério Eu nem acredito Eu tinha um fotocard dela Que eu queria especificamente Mas não veio Não era esse no caso Gente, só de ver que era ela Eu fiquei muito feliz E ganhei uma Essa Tchê, gente Essa Tchê Essa Tchê Esse fotocard da Tchê É impecável Esse fotocard da Tchê Ele é impecável Eu simplesmente sou apaixonada Nesse fotocard Ele é muito lindo Toda vez eu pego Fico observando Assim, sabe? Porque eles são muito impecáveis E agora Vamos para Aiu Gente Isso aqui Deixa eu falar pra vocês Eu tava muito indecisa Entre o Bailac E o Lilac Assim Os dois Eram perfeitos Em questão Do fotobook Da capa Enfim Sendo bem sincera Eu prefiro Eu acho a capa Do Lilac Mais bonita Eu tenho o Bailac E sendo bem sincera Eu acho a capa dele Impecável De tipo Que ele do beleza Assim Dos meus álbuns Ele é o mais bonito De todos É simplesmente impecável Só que Ele é tipo Sabe? Muito na vibe preto Então assim O Lilac Ele é mais coloridinho Então de capa Eu creio que o Lilac Seja mais Sabe? Mais chamativo Assim Só que o meu fotobook favorito Tá lá no Lilac Então eu comprei esses Meus fotocarts favoritos também E eu tava pedindo muito Que viesse esta querida Aqui no meu álbum E ela veio, gente Assim Eu sou muito sortuda Eu queria muito que esse viesse Porque eu achei ela muito linda aqui Enfim Vamos agora passar pro Twice Que literalmente É a minha coleção inteira Porque eu tenho Full set de Taste of Love Os álbuns do Twice São, sabe? São impecáveis Você Em um álbum Você ganha várias coisas Várias inclusões E cinco fotocarts É impecável Esse foi o primeiro fotocart Que eu comprei Foi essa Nayon Eu vou tirar do poesquinho Pra vocês verem Essa foi a primeira O primeiro fotocart Que eu comprei E confesso Que eu não deveria ter feito isso Porque agora se tornou um vício E eu passo o dia inteiro Olhando o fotocart Pra comprar Eu chamo ela de Nayon Telefonezinho Porque ela tá segurando o telefone E quando eu vi esse fotocart Eu sabia que eu tinha que comprar ele Eu separei o meu binder Em, tipo Sabe? Integrantes Eu separei na ordem do Twice Que faz som Inclusive melhor música Que faz som Tipo, não que eu tenho muito fotocart Mas eu acho que ficar mostrando um por um Fica um pouco Sabe? Demais Então eu vou mostrar eles rapidinho Tenho essa Nayon De Taste of Love Que ela também é muito Muito, muito fofa Gente, muito linda Esse fotocart é muito lindo E Essa aqui Quando eu tirei ela Eu fiquei muito feliz Gente Essa aqui Ela é muito fofa Ela é muito linda Ela tá muito Muito, muito Muito bonitinha nesse fotocart Esse aqui Eu obrigava muito Por ter tirado esse fotocart da Jonghyun Porque pra mim Eles são os fotocartes Tipo Mais lindos que ela tem Taste of Love Então assim Eu os possuo Eu tenho eles Eu sou apaixonada Nessa Jonghyun Florzinha Eu dou nome pros fotocartes Eu acho que é muito fácil De ficar eles assim Porque essa é a Nayon Telefonezinho Essa é a Jonghyun Florzinha Dá nomes pro fotocart A Jonghyun Bebidinha Que também é uma gracinha Eu como mamô úteis Fico muito triste Em saber que eu tirei Dois fotocartes dela E os dois São iguais Assim Fico triste Porque eu queria ter Mais um fotocart dela Eu tenho esses dois E são repetidos Mas enfim Ela tá linda neles É isso que importa A Sana A Sana me ama Eu tenho que falar isso A Sana me ama Assim Eu tenho muitos Eu digo muitos Porque são muitos pra mim Mas enfim Eu tenho ao total Five fotocartes da Sana O que é assim O que faz a Sana Ser a idol Que eu tenho mais fotocartes Vou mostrar primeiro Os de Aiswaidou Pelo que foi os primeiros Eu amo esses fotocartes da Sana Eu queria muito aquele Eu acho que ela tá com um lacinho vermelho Mas enfim Tem um que ela tá muito bonitinha Eu queria muito ter tirado aquele Mas não tirei Mas enfim Ela tá muito bonitinha nesses dois também E eu fiquei muito feliz Muito feliz Muito feliz De ter tirado ela E em Sense of Love Ela simplesmente viu pra mim Três vezes E eu ainda ganhei Essa Sana aqui Porque essa Sana É uma gracinha É um dos meus fotocartes favoritos Essa Sana Com tipo Esse negocinho assim É muito bonitinha E tem mais esses dois Aqui também Que também são impecáveis E assim A Sana me ama Temos aqui agora De Rio Eu fico muito triste Que De quatro álbuns do Twice Que eu tenho Eu tirei Uma De Rio Uma Olha isso Mas assim Creio que eu tirei O melhor fotocart dela De Taste of Love Na minha opinião é Ela tá uma gracinha Nesse com as bochechinhas Todas vermelhinhas Ela tá linda Agora vamos para Mina Eu amo Os fotocartes da Mina Que eu tenho Eles são lindos Eu não tirei Aquela Minari Que tá tipo Com aquela tacinha Sabe Tampão no olho De Taste of Love Não tirei Tirei essa mina Aqui com essa florzinha Mas ela também Tá linda gente É isso que importa E eu tirei Esses dois De Eyes Wide Open E assim Ela tá muito bonitinha Nesses dois E a Mina é loirinha Ela tá impecável Próximos Esses fotocarts São os meus favoritos São maravilhosos Esses dois fotocarts É a da Rio Toda fofinha Com a bebidinha E a da Rio Com a florzinha Atrás da orelha Toda fofinha também Eu tirei esse aqui Gente No começo Vou jurar pra vocês Que eu achei que era falha Porque ela tava verde Mas não É só o conceito Depois eu descobri Que todas as meninas Tiraram foto Com esse fundo verde Confesso Que não é o meu Fotocart favorito Ela tá muito bonitinha Aqui Ela tá linda Aqui O problema É que Ele é verde E eu não sou a maior Fã de fotocarts Que são de longe Assim Sabe Esse da Sana Ela ainda tá Sabe Bem mais pertinho Então ok Mas esse da Da Hyeon Ela tá muito longinha Sabe Ela tá longe O fundo verde Enfim Ela tem tanta Gente Os fotocarts de celca Delas Da era de eyes Black open É tão bonitinho Eu queria muito Ter tirado uma celca Dela Mas eu não tirei Agora Vamos Para de novo Gente Chaeon assim Primeiro Vou mostrar os Textos of love Que eu tirei Esse set Eu vou chamar de set Porque eu acho que é um Da Chaeon Assim Eu simplesmente amo Esse fotocart que ela tá assim Eu lembro de ter visto ele Em algum unboxing Que eu vi E eu Cara Do momento que eu vi ele Eu queria muito 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 Ter ele Eu fiquei muito 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 Feliz Quando eu tirei Porque eu acho que ela tá muito fofinha aqui E de eyes wide open Eu tirei esses dois Que são assim também Meus fotocarts favoritos Da Chaeon Eu também amo esses fotocarts Eles são impecáveis Então assim Não sei se posso dizer Meus fotocarts favoritos Mas assim Ela tem Sabe Vamos dizer que essa Chaeon Seja o meu favorito De todos Sabe De todos os fotocarts que eu tenho Essa Chaeon é a minha favorita E agora vamos para a Chewie Para a Chewie Eu tenho dois Oxi Ah tá aqui já Enfim Eu tenho dois fotocarts da Chewie São três aqui Mas é porque dois são iguais Eu tirei duas Por repetida da Chewie Mas assim Eu tirei o fotocart mais lindo dela De alcohol free Na minha opinião E eu tirei esse fotocart Que ela tá muito linda E eyes wide open Eu fiquei muito feliz De ter tirado ele Porque ela tá muito fofinha Temos aqui duas Chewie repetidas Queria muito ter tirado Que nem o da Momo Queria ter tirado Diferente Mas assim Ao mesmo tempo que eu fiquei triste Eu agradeci muito também Por não ter tirado Mais pulls repetidas Porque assim Eu poderia ter tirado Sabe Poderia ter tirado sete Entendeu Poderia ter repetido Mais fotocarts Mas eu só repeti esses E eu tenho Fotocart Hot 9 O que me deixou Muito feliz Porque assim Eu tenho tipo Um fotocart de todos Os integrantes E completando com o Rot 9 Delas Cara Essa fotinho Delas É muito bonitinho Fiquei muito feliz De ter tirado Enfim O vídeo já tá Completamente Longo E é só eu falando De fotocart Se vocês quiserem Gente Eu posso fazer Um vídeo Mostrando só Os meus álbuns Aí eu não vou mostrar Os fotocarts Vou mostrar só Os álbuns Ok Esse foi o vídeo Um beijo Tchau Até os próximos vídeos Tchau